Enigma do Oriente Lembrando que as respostas são dadas através de gravações de áudio ou gravação de vídeos pelo WhatsApp Resposta é dada no mesmo dia, tá pessoal? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho espiritual Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva É, chegamos e chegamos pra ficar Canal Enigma do Oriente Vamos ver agora Opa, deixa eu azeitar aqui que virou Vamos ver agora tudo que vai acontecer pra você nos próximos 15 dias Vamos ver as novidades que vai acontecer na sua vida nos próximos 15 dias Canal Enigma do Oriente Opção número 1, Santa Catarina Opção número 2, Santa Bárbara Opção número 3, Santa Saracali Opção 4, São Lázaro Faça a sua escolha, adapte a sua situação E vamos ver próximos 15 dias na sua vida Seja no setor que for, seja da forma que for Vamos ver todas as revelações que vêm pra sua vida Se não combinar com a sua realidade, adapte a sua situação, tá? É uma tiragem para várias energias Então não tem como combinar com todo mundo, infelizmente Nosso site está aí na tela do vídeo Nesse site tem banhos, tem dicas, tem simpatias Vai lá, dá uma curtida lá Canal Enigma do Oriente Bom, vamos dar início à nossa tiragem Quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, hein? Opção número 1, Santa Catarina Próximos 15 dias, pra quem escolheu a opção número 1 Da poderosa, maravilhosa Santa Catarina Vamos ver aqui Próximos 15 dias na sua vida Tudo que vai acontecer Em até 15 dias Canal Enigma do Oriente Viemos pra ficar, hein, pessoal? Compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like Ative o sininho de notificação Próximos 15 dias, vamos revelar agora pra vocês Vamos lá Pra quem escolheu o montinho número 1 Da Santa Catarina Próximos 15 dias Tudo que vai acontecer Em até 15 dias na sua vida Tudo que vai acontecer em 15 dias na sua vida Revelações pra você Pessoal que escolheu o número 1 Da poderosa, maravilhosa Santa Catarina Bom, seus próximos 15 dias O que vai acontecer? Bom, vejo aqui você iniciando uma amizade Que essa amizade vai realmente Trazer pra você uma felicidade muito grande, tá? Aqui eu vejo essa amizade que você vai iniciar Você tendo carinho e atenção, tá? E com essa amizade você renovando a sua vida É uma amizade relacionada A área do amor Aonde vai ser o início de uma amizade Que vai revelar pra você Que você ainda pode ser feliz no amor Essa amizade vem realmente De uma forma kármica Aonde vocês vão ter uma sintonia muito grande Vai ser iniciada uma conversa Com uma pessoa que você vai conhecer Que vai trazer possibilidades De uma aliança muito positiva na sua vida Eu vejo uma estabilidade Um equilíbrio chegando Através de uma amizade, tá gente? Ou seja, a espiritualidade Trazendo pra você essa amizade Aonde essa amizade vai renovar os seus caminhos Vejo aqui que você vai seguir a sua vida adiante Você vai deixar o passado pra trás Aqui você vai realmente se resolver Seguir a sua vida Pra você que tá afastado De alguém do passado que você ainda gosta Através dessa amizade Dessa pessoa que você vai conhecer Ou dessa pessoa que você já está conhecendo Ela vai despertar o amor A vontade de você arriscar ter uma vida com ela E com isso você vai se livrar Da energia de uma pessoa do passado Do que você não conseguir esquecer Veja aqui você seguindo a sua vida adiante Você vivendo uma paixão com alguém novo Que você vai conhecer Aonde essa pessoa vai te conquistar De uma forma Que você vai se sentir mais sensual Mais atraente Você vai conseguir sim Estabilizar o seu emocional na área amorosa Dois de copas fala de que? Um novo amor na sua vida Fala de novo da amizade Que eu acabei de falar Que vai virar um grande amor Um encontro casual Que vai despertar em você Uma amizade por essa pessoa Que vocês vão iniciar uma conversa Aonde vai entrar numa harmonia Ou você que conheceu uma pessoa De forma casual Essa pessoa é essa amiga Que está saindo aqui Adapte a sua situação Mas independente se você conheceu já Ou vai conhecer essa pessoa Uma amizade que vai virar amor Essa amizade vem com impulsos amorosos E é amor verdadeiro Aqui gente Você vai ter uma relação Que vai virar um amor verdadeiro Com essa pessoa Que você acabou de conhecer Ou já conhece Adapte a sua situação Mas o mais importante aqui É que sua vida vai destravar Totalmente na área amorosa Aqui você está Com a energia do equilíbrio Equilíbrio emocional Coisa que você não tinha Compreensão maior e melhor Das coisas E aí sim Você está preparada Ou preparado Para amar novamente Aqui a espiritualidade Mudando tudo Tudo, tudo Você estava no período Onde você estava Lá embaixo Só que a roda girou Ou está girando Ou seja Daqui a 15 dias Tudo na sua vida começa Em até 15 dias Sua vida vai mudar muito Vem um período de renovação Onde você vai estar Por cima Onde você vai conseguir Agora Realmente entrar no momento Onde você Que vai dar as cartas É um período Onde você vai conseguir Uma grande mudança Na sua vida E você vai conseguir Evoluir muito Tanto na área amorosa Que eu vejo Uma sorte tremenda Vindo também Através de um laço Cármico Com essa pessoa Que vai chegar na sua vida Ou já chegou É uma transição Onde você vai conseguir Ter a justiça Na sua vida Onde você Vem para ser feliz E vai conseguir Atingir Essa felicidade Aqui na carta A roda da fortuna Também fala Que é um novo amor Nos seus caminhos Tá Novo amor Essa amizade Realmente vai virar Um novo amor Portanto Você que escolheu Essa tiragem aqui Está com problema No setor amoroso É por pouco tempo Aqui sai Que você vai viver Um novo amor Tá Aqui você vai Expandir essa energia Você vai viver Um novo amor Você vai ter Uma revolução Na sua vida amorosa Que você vai rir De tudo isso aí Que já passou Tá Em até 15 dias Gente Isso que é o fantástico Essa pessoa Vem realmente Na sua vida De uma forma Louca E vai sentir Uma atração física Muito grande E isso vai favorecer Vai favorecer Totalmente Esse momento De vocês aí Essa pessoa Vem E vai querer Te conquistar Tá Pode ter certeza Disso O tesão aqui Vai estar bem no alto Bem forte Aqui é um presente Vindo da espiritualidade Para a sua vida Porque A espiritualidade Não aguenta mais Ver você Com os olhos Estampados Para a vida Pessoas que escolherem Esse montinho Não viviam A sua vida Viviam a vida Dos outros Tá Você se preocupava Mais com os outros Do que com você Por isso que você Nunca vivia Uma situação boa Por isso que as coisas Só batiam na trave Agora a espiritualidade Falou que chegou O seu momento Tá Você vai superar Os obstáculos Que você está passando Tá chegando o momento Que você vai tomar Uma atitude Que vai mudar A sua vida Essa amizade Que vai se iniciar Uma amizade Ou já iniciou Essa amizade Vai virar amor E é o amor Que veio pra ficar Carta 5 de Paus A carta Desculpa Carta Cavalheiro de Paus A carta Cavalheiro de Paus Fala de comunicação rápida Uma forte atração Uma paixão acontecendo Momentos favoráveis Para uma forte atração Deus te dando Um grande presente Como eu acabei de falar A espiritualidade Agindo na sua vida Te trazendo aí Novidades Um novo amor Tá Que vai realmente Realmente Fazer diferença Nos seus caminhos Então gente Pra você que escolheu O Montinho 1 Desde já Agradeça muito Muita espiritualidade Por estar trazendo Esse novo amor Pra você Você pediu felicidade No amor E agora está chegando Uma pessoa Que vai te tratar Como você merece Não vai te tratar De qualquer jeito Chegou o seu momento De amar Ser amado Valorizar E ser valorizado Deixe o seu nome Para a corrente de oração Para Santa Catarina Te abençoar Coloque o nome Das pessoas Que você gosta Tá Coloque os seus pedidos Aqui pra Santa Catarina E gente Seja feliz Seja positivo Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe o seu like Aí pra gente Você deixando o like Você está ajudando O canal a crescer O canal crescendo A gente consegue ajudar Mais pessoas Tá pessoal Quero mandar um beijo Um abraço muito forte Para o pessoal de Natal Pessoal de Brasília Que pediu Pessoal Pessoal de Pernambuco Pessoal do Ceará Também aí pedindo alô Pessoal de Minas Gerais Espírito Santo Bahia Jardim Jardim Não Santa Catarina Pessoal do Amazonas Recife São Paulo Rio de Janeiro Paraná Alô Paraná Estou chegando aí Logo logo Estarei no Paraná Pessoal Opção número 2 É da Poderosa Santa Bárbara Eu amo Gente Lembrando a vocês Está da nossa promoção Quem quiser participar Da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp Está aí O endereço do site Agora é site No meu site Você entra Tem receita Para banhos Tem dicas de simpatia Tem vários tipos De conhecimento Vai lá no canal O endereço está aí É igossilva.com.br Todas as informações Estão no site As respostas Da promoção De 5 perguntas São dadas No mesmo dia Através de gravação De vídeo Ou gravação De áudios Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Fazemos e desfazemos Também qualquer tipo De trabalhos espirituais Vamos agora Com a Santa Bárbara Próximos 15 dias Na sua vida O número 1 Foi maravilhoso Os próximos 15 dias Vamos ver você Que escolheu A opção número 2 Mentaliza a sua vida Aí Canal Enigma do Oriente Viva Santa Bárbara Que a Santa Bárbara Abençoe a todos Próximos 15 dias Revelações Para os seus próximos 15 dias Aqui Canal Enigma do Oriente Enigma do Oriente 4, 8 Pessoalzinho Deixa eu beber minha água Porque agora Bebava sem Lá no site Tem vários tipos De banhos Banho para tudo Sei que não está muito bem Quer simpatia Quer Vai lá no site E dê uma olhada lá Opção número 2 Santa Bárbara Revelações Para os seus próximos 15 dias Bom Aqui fala o seguinte Você agora Nesses 15 dias Que vem aí Você vai estar lá Com capacidade De resolver Qualquer tipo De problema Que você estiver passando Você vai encontrar A solução agora E você vai conseguir Sim mudar A sua história Mudar o probleminha Que você possa Estar passando aí Eu vejo aqui Você Entrando num duelo Você com medo De perder Uma situação Com isso Você entrando Num duelo Aqui é falado Que você não vai aceitar Perder uma pessoa Que saiu da sua vida É como se você Quisesse agora Brigar por essa pessoa De qualquer maneira E você não vai desistir Porque você ama Essa pessoa E você acredita Que essa pessoa Também possa te amar Aqui eu vejo Você realmente Querendo sim Ter um início Ou uma reconciliação Com alguém Você quer uma Uma nova oportunidade Com alguém Que você gosta E aqui eu vejo Que foi uma pessoa Que você Brigou Se afastou Entendeu E aí você quer Corrigir essas coisas Aqui é alguém Do passado Fato Você quer essa pessoa De volta Na sua vida E eu vejo Que até em 15 dias Você vai conseguir Uma nova oportunidade Uma nova oportunidade Com essa pessoa Eu vejo uma sorte Grande acontecendo aqui Não há ilusão Você realmente Tem chance Com essa pessoa Seja lá O que você estiver Planejando Aqui fala Que vai ser positivo Para você Você vai conseguir Uma grande mudança Em seguir esse caminho As coisas vão começar A dar certo Para você Relacionado a isso Que você está Querendo fazer aí Você vai ter uma sorte Grande em relação A essa pessoa Aqui fala Que essa pessoa Não está bem Também longe de você Sente a sua falta As coisas lá Não estão legais Aonde essa pessoa Possa estar Se essa pessoa Trocou você Por alguém Não está bem Ou se essa pessoa Tem alguém É casada Ou é casado Ela não está bem Ela quer ficar com você Ela pretende isso E vejo ela fazendo Sim essa escolha Essa pessoa aqui Ela está entre dois amores No caso Você e mais uma Ou é você Que está entre dois amores Mas o mais interessante Aqui é que Essa pessoa aqui Em até 15 dias Você vai ter êxito Tá Em relação a essa pessoa Vai vir possibilidade Sim para você Buscar O equilíbrio Com essa pessoa Se é isso Que você quer Você vai ter mais Uma oportunidade Para você Ter essa pessoa Ao seu lado Essa pessoa Já tem uma paixão Por você Sim Não posso negar Essa carta As de paus Fala que você Vai ter um reinício Com essa pessoa Essa pessoa Vai querer assumir Um compromisso Sério com você Aqui existe Muito desejo Existe muita vontade De estar juntos E a pessoa Vai sim Aproveitar Essa grande oportunidade Que vai ter com você Ou seja Em até 15 dias Você vai ter Essa pessoa Que você quer Ela vai começar A projetar Alguma coisa Em 15 dias Em relação a vocês Muitos vão ter Encontros Em até 15 dias Outros vão ter Sinal dessa pessoa Em até 15 dias Que vocês vão Ficar juntos Aqui tem Sentimentos Além do limite Essa pessoa É apaixonada Por você Ou apaixonada Essa pessoa Está encantada E por isso Vejo ela terminando Alguma situação Na vida dela Para ficar livre Para você Essa pessoa Sabe que necessita Mudar Alguma coisa Para poder estar Com você Em vez De que isso Ela o fará Ela vai mudar A vida dela Para poder ficar Com você Porque ela acredita Sim nesse amor Então pode esperar Que essa pessoa Vai passar por um processo De finalização Para poder estar Com você É uma pessoa Correta Ela vai agir Com honestidade Para poder realmente Ter você De uma forma única Aqui É falado Que Essa pessoa Vai renovar A vida dela Ao seu lado Por isso Que ela vai buscar O equilíbrio Vai levar Um pouquinho De tempo Para você Estar com essa Pessoa Totalmente Mas em até 15 dias Você vai ter Algum tipo De conversa Com essa pessoa Onde ela vai falar Tudo o que ela Quer com você Aqui Vai surgir Um relacionamento A conversa Que vocês vão ter Vai trazer Uma harmonia Vai acalmar O seu coração Vai trazer Um equilíbrio Essa pessoa Quer ficar Na sua vida Ela quer ter Uma oportunidade Ainda com você Próximos 15 dias Em até 15 dias Você vai ter Essa resposta Desse ser humano Que você gosta Deixe o seu nome Para a corrente De oração Da Santa Bárbara Coloque o nome Da pessoa Que você gosta Coloque os seus pedidos Para que a Santa Bárbara Te abençoe Abençoe a sua vida Se você achou Que não combinou Com a sua realidade O nosso site O endereço do site Está aí Na tela do vídeo Igor Silva .com.br Igor Silva Com Y Tá gente Participe da nossa promoção Onde eu respondo As cinco perguntas Por um valor simbólico WhatsApp Não O site Está na tela do vídeo A resposta é dada Através de gravação De áudio Ou gravação De vídeo No mesmo dia Fazemos e desfazemos Também qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Lá no site Tem dicas de banho Tem simpatias Tem Dicas de signos O site Está recheado De novidades Dá um pulinho lá Igor Silva .com.br Quero mandar alô Para Portugal França Venezuela Paraguai Uruguai Quero mandar alô Para o pessoal Da Suécia Suíça Alemanha México Alô Fátima Fátima Está lá no México Quero mandar alô Para o Japão O Japão Também está sempre aqui Holanda Também Tem gente da Holanda Tem gente de todos os lugares No canal Enigma do Oriente Isso que é legal E essas pessoas Elas curtem o canal E são inscritas Então por que você Não é inscrito Se inscreve aí Ajuda o canal a crescer Não vai te custar nada Beijo no coração Que a Santa Sara Cali Abençoe a sua vida Que a rainha do povo cigano Ilumine seus caminhos Assim como ela ilumina o meu Vamos ver Próximos 15 dias Para quem escolheu A opção 3 Da Santa Sara Cali Salve a sua força Mãe Vamos lá Próximos 15 dias Revelações para você Com a Santa Sara Cali Canal Realmente na sua vida Um período de segurança Um período de estabilidade Para você que está passando Algum tipo de dificuldade A sua vida em até 15 dias Vai ter uma estabilidade Eu vejo a sorte Realmente mudando Eu vejo você conseguindo Se estabilizar E ficando mais atrativo Ou atrativa Para as coisas boas Para as boas energias Eu vejo você tendo Uma certa vitória Em até 15 dias Quem quer emprego Quem quer trabalho Quem quer emprego Quem quer Algum projeto Que você está fazendo Está querendo fazer Você vai ter vitórias Em até 15 dias Alguma coisa Que você quer muito Você vai conseguir Em até 15 dias Na área de estabilidade financeira Na área do amor Em até 15 dias Você vai ter uma grande segurança Com uma pessoa Que você quer muito Você vai se sentir Mais amado Ou mais amada E aqui tem uma relação Sólida nos seus caminhos Eu vejo aí Você conseguindo Momentos felizes Com uma pessoa Que você já planeja Você tem em mente Uma pessoa Você quer ter momentos felizes Com ela Você logo logo Vai estar celebrando Uma ocasião inesperada Com essa pessoa Você também vai conhecer Uma pessoa Em até 15 dias Onde você vai ter Uma certa alegria Com essa amizade Você vai ficar em dúvida Entre duas pessoas Vem grande surpresa Nos seus caminhos Esse montinho em três Você está muito envolvido Com a espiritualidade Envolvido ou envolvida E a espiritualidade Está trazendo para você O que você pediu Através de trabalhos Orações ou rezas Tem gente que pediu Um novo amor Tem gente que pediu Um amor antigo Independente da sua situação A espiritualidade Trazendo para você O que você pediu Na área amorosa Você vai conseguir Ser atendido também Para novo amor Ou alguém do passado O que eu posso falar Para você É o seguinte Está chegando aqui Na sua área amorosa Uma pessoa Que vai te ofertar amor Uma pessoa Que vai te trazer Uma notícia importante Vai demonstrar Uma paixão Por você forte E vai se declarar Para você também Exatamente isso Você vai se encantar Por uma pessoa do passado Ou uma pessoa nova Que você está pedindo A espiritualidade aí São muitas energias Por isso que eu estou dando Duas opções Tá gente Mas aqui é certo Que você vai ter êxito Entendeu Pode ser alguém Que você está conhecendo Porque você já vem Planejando alguma coisa Com essa pessoa Ou pode ser realmente Uma pessoa que você já conhece Falo para você Você vai ficar entre duas pessoas A nova E a antiga Tem uma pessoa Que você já tem apego Ela também Que vai te pedir Uma reconciliação Na área amorosa Tá Mas tem um novo amor Chegando também Então aqui Seus 15 dias Vai estar muito Muito forte Para a grande virada Da sua vida Mas lembrando Tudo isso Por causa da espiritualidade Tá Tudo isso Porque você Está seguindo O seu papel Aí Tá fazendo as coisas Certinho Tem gente aqui Que fez a abertura De caminho Tem gente aqui Que tá fazendo trabalho Para puxar alguém Seja o que for Parabéns aí Tá dando certo Você vai ter resultado Em até 15 dias Tá Eu vejo Você Conseguindo obter Realmente Aí o sucesso Que você tanto quis Você O que que você fez aqui Você tomou iniciativa Tomou coragem Usou a paciência Tá usando a sabedoria E agora Os seus planejamentos Vão acontecer Aqui Você vai ser surpreendido Mas o mais engraçado aqui Que tá trazendo estabilidade Para a área financeira Para a área amorosa Tá Aqui a resolução Na sua vida Tá sendo uma coisa Fantástica Aqui Eu não sei o que você fez aí Mas tá dando certo E a carta da imperatriz Fala que você vai entrar No período de crescimento Tá Um período aí De Novidades Um período aí Onde Você vai ter uma evolução Muito grande Como eu falei Você tá em sintonia Com a espiritualidade De uma forma muito forte E a Santa Sara Cali Fala Que você vai conseguir Seus objetivos Nada melhor Da opção 3 Que é a opção da Santa Sara O povo cigano É o povo cigano Que Rege a minha cabeça É o povo cigano Que me deu tudo Que eu tenho E eles realmente Trazem uma virada Muito grande Quando eles querem Para a nossa vida Basta a gente ser Honesto com eles Como com todos os guias Mas o povo cigano Tem um afeto Maravilhoso Respondendo a pergunta De algumas pessoas aí Eu sou da Umbanda Oriental Tá pessoal Bom Canal Enigma do Oriente Essa foi a opção 3 Os próximos 15 dias Da opção número 3 Agora vamos Falar do site Igor Silva.com.br Igor com Y Tá pessoal No site você encontra Informações de consultas Banhos Simpatias Cadê mais uma cumbia de plantão? Vai lá no site Compartilha o link do site Gente Tem tudo o que você quer no site Tá se sentindo mal? Vai no site Tem banhos Tá querendo amor de volta? Vai no site Tem simpatia Tem banho para atrair amor Ah Quero consulta Vai no site Que tem as informações Tudo agora é o site Igor Silva.com.br Ok? Lembrando da nossa promoção Das 5 perguntas Que são respondidas Através de gravação de áudio Ou gravação de vídeo Pelo WhatsApp Tá? E fazemos e desfazemos também Qualquer tipo de trabalho espirituais Opção 4 É dele Poderoso e maravilhoso São Lázaro Que São Lázaro abençoe todos Com saúde Prosperidade Amor Dignidade Tá? Salve São Lázaro Que São Lázaro Possa realmente entrar na sua vida agora E curar você de todos os problemas De saúde Mental ou física Salve São Lázaro Salve seu baluáê Salve a espiritualidade Bom opção 4 Seus próximos 15 dias Canal Enigma do Oriente É o canal da Coruja Quem ama o canal Coloque nos comentários aí Salve São Lázaro Próximos 15 dias Revelados aqui Então pessoal que escolheu a opção 4 De São Lázaro Senhor São Lázaro Bom 15 dias Próximos 15 dias Revelado pra você Olha gente Tá chegando o período aí Onde a gente tá conseguindo se libertar Sair mais de casa Conviver mais com pessoas Aqui Aqui eu vejo Nesses 15 dias aí Você tendo mais amizade Você saindo com amigos Você conhecendo pessoas Em uma dessas saídas aí Você vai conhecer alguém Que vai mexer muito com você Essa pessoa que você vai conhecer Ela vai te dar um carinho Vai te dar uma atenção Que você nunca teve E isso aí vai mexer com você Tá Mas é uma pessoa que você já Tiveram alguma ligação em outras vidas Você vai sentir isso de cara Vocês vão conversar Vocês vão interagir Vai ser uma coisa maravilhosa Vocês vão ter uma sintonia muito grande Tá Um equilíbrio total Vai ser uma coisa fantástica E eu vejo Você Iniciando caminhos Com essa pessoa que você vai conhecer Tá Eu vejo aí essa pessoa Encantada ou encantado com você E isso mexendo demais com a sua cabeça É uma nova oportunidade Que a espiritualidade tá te trazendo Aqui vai ter aquele espírito de aventura Aquele espírito de mudança É uma pessoa que ela vai chegar com uma energia Maravilhosa De novidade pra você Vai ser uma novidade Que vai fazer você Sair do chão Sabe gente Aquela coisa que chega Causando Essa energia que tá aí Pra 15 dias A pessoa vai te levantar de uma maneira Que você não vai entender nada Você vai Você vai agradecer Por não ter dado certo com ninguém Depois de você conhecer essa pessoa aqui Aqui fala que é o caminho certo Tá É o caminho certo Que a espiritualidade tá trazendo pra você aqui É o momento de dar início aos seus planos Ao lado dessa pessoa Aí em até 15 dias Você vai estar conhecendo alguém sim Uma amizade inesperada Onde vai trazer pra você Novos rumos Novos caminhos Novas possibilidades tá Aqui eu vejo Você tendo paixão por essa pessoa E você conseguindo superar Problemas do passado Na área amorosa O envolvimento de vocês Vai ser muito grande tá Vai ser uma coisa absurda A sintonia de vocês tá Aqui eu vejo Que a comunicação entre vocês Vai ser aquela coisa bem fácil de acontecer Essa pessoa ela vai chegar Mexendo com o seu mundo Essa pessoa vai te ver Como uma pessoa muito especial Vai te ver como uma pessoa sensual Essa pessoa vai ficar encantada com você E vai virar amor Vai virar relacionamento Amizade Conheci Virou amizade Vira amor Rápido 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 Vai ser aqui tipo Amor à primeira vista Pra você que não acredita Em amor à primeira vista Gente Vai cair por terra Essa só falta de crença Porque aqui Esse encontro casual Essa amizade Que vai acontecer aqui Vai ser uma coisa ótima Vai fazer você viver muito bem De uma forma totalmente diferente De tudo que você planejou E você vai botar os seus planos em prática Essa pessoa tá vindo pra somar na sua vida E vem pra fazer toda a diferença Aqui vocês vão conversar muito Essa pessoa chega Te deixando em destaque Na vida dela Desde já agradeço a São Lázaro Por essa revelação maravilhosa Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva